Agora sim, vamos para este lado de cá, porque eu quero falar de emprego, isso. Hoje é TVC Emprego, oportunidade para você aí que está precisando se relocar no mercado de trabalho. Atendente, R$ 1.400, olha que salário bom, hein? Fixou, olha o telefone aqui, 99-9965-0420 ou 99-8778-1044. Então se você gosta de trabalhar no atendimento, tem experiência, né? Porque trabalhar com o público não é fácil, precisa sim de uma qualificação, precisa você gostar. Temos essa oportunidade de R$ 1.400,00 no salário fixo, tá bom? Vou dar mais um tempo para você anotar o telefone aí, para você poder ligar, entrar em contato. Bom, também temos de vendedora, R$ 1.300,00, aí o telefone 99-693-7754. Se você gosta de trabalhar com vendas, também tem esse dom, porque vendas também é, precisa aí de uma pessoa que goste. Então tem essa oportunidade no valor de R$ 1.300,00, tá certo? Próximo oportunidade de emprego para esta quinta-feira, auxiliar administrativo e financeiro, R$ 1.200,00. Aqui já precisa entender aí de números, de cálculos, mas se você tem essa experiência, tem inclusive a referência, basta entrar em contato. Ó, atenção que esse número aqui, o DDD é 51, tá? Todas essas vagas são para Três Lagoas, então pode entrar em contato e tentar aí buscar aí, se colocar no mercado de trabalho. Auxiliar administrativo e financeiro, apenas o salário de R$ 1.200,00. Temos mais, diretor? Não. Não? Agora o senhor fala comigo, né? Muito obrigado. Então, gente, tá aí o TV Sem Emprego desta quinta-feira. Seja oportunidade para você que está desempregado ou para você que quer buscar e melhorar ainda mais aí o seu salário, mudar de carreira. Bom, fique sempre atento. Quarta-feira, hoje, excepcionalmente, na quinta, nós estamos apresentando aí o TVC Empregou.